Olá, senhores, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo, depois você clica no ícone do sininho do YouTube, para que com isso você se inscreva em nosso canal e também ative as notificações dos vídeos que constantemente são disponibilizados aqui para os senhores. No vídeo de hoje, nós vamos continuar efetuando a leitura do nosso livro Anotações de Teoria Geral do Processo, que está em vias de esgotar a primeira edição. Nós estamos, portanto, trabalhando numa edição reformulada a partir da segunda edição e eu vou tornar público, então, aqui em nosso canal o conteúdo, substancialmente, o conteúdo mais importante dessa nossa obra. Então, vamos continuar aqui a partir da análise da página de número 7, que trata do modelo constitucional do processo civil, os princípios do direito processual. Bom, desde a segunda metade do século passado, a ciência do direito sofreu significativas mudanças paradigmáticas, das quais o direito processual, como não poderia deixar de ser, não escapou. Decorre daí a necessidade de atualização dos operadores do direito, com vistas à sua adequada compreensão. Dentre as principais alterações, destaque-se a superação do entendimento que atribuía às constituições o sentido de mera carta de intenções, como normas programáticas, que não vinculavam. A primazia deixa de ser a lei, reconhecendo-se a superioridade da Constituição no ordenamento jurídico. As normas constitucionais passam a irradiar uma força imediata e independente de intermediação pelo legislador ordinário. Este desiderato foi obtido pela teoria da força normativa da Constituição. A esse respeito, manifesta-se Daniel Sarmento. E aí vou indicar aqui para os senhores a referência da obra do professor Daniel Sarmento. Está aí na tela para vocês. Passarei a leitura, aspas, para o professor Daniel Sarmento. O que hoje parece uma obviedade, era quase revolucionário numa época em que a nossa cultura jurídica hegemônica não tratava a Constituição como norma, mas como pouco mais do que um repositório de promessas grandiloquentes, cuja efetivação dependeria quase sempre da boa vontade do legislador e dos governantes de plantão. Para o constitucionalismo da efetividade, a incidência direta da Constituição sobre a realidade social, independentemente de qualquer mediação legislativa, contribuiria para tirar do papel as proclamações generosas de direitos contidas na Carta de 88, promovendo justiça, igualdade e liberdade. A gravidade dos acontecimentos históricos perpetrados na Europa Ocidental, em meados do século XX pelos regimes totalitários, com destaque para o nazismo de Adolf Hitler e o fascismo de Benedito Mussolini, fez com que os operadores do direito, assim como os filósofos e os cientistas políticos, diagnosticassem a imprescindível necessidade de mudança paradigmática em relação às concepções do direito e da jurisdição. No modelo do Estado liberal, as leis eram consideradas válidas de acordo com um critério meramente formal e independentemente do seu conteúdo, sendo apenas exigida a sua edição pelo legislativo, então incumbido de ditar o direito em sua plenitude. Como a lei era a fonte predominante do direito, todo o poder restava concentrado no parlamento. Após o término da Segunda Grande Guerra Mundial, os Estados perceberam a necessidade de assegurar direitos fundamentais dos seres humanos nos diplomas jurídicos, mais elevados de sua estrutura, incorporando valores constantes apenas de documentos internacionais, como a Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948. Nesta toada, as Constituições assumem papel de relevo na ordem jurídica, sendo-lhes atribuída eficácia normativa direta, sem necessidade de intermediação pelo legislador ordinário, o que resulta em sua superioridade em relação às leis e demais atos normativos ordinários. A Constituição passa a ser encarada como lei suprema, irradiando seus efeitos por todo o ordenamento jurídico. dotada de imperatividade, resultando, sua inobservância, no cumprimento forçado pelos mecanismos próprios de coerção disponibilizados pelo direito. A este movimento convencionou-se chamar neoconstitucionalismo, sendo suas principais características a supremacia e a força normativa da Constituição. Segundo Luiz Roberto Barroso, farei uma leitura da obra do professor Barroso e na tela está aí para os senhores a referência bibliográfica. A principal referência no desenvolvimento do novo direito constitucional é a Lei Fundamental de Bonn, Constituição Alemã de 1949, e, especialmente, a criação do Tribunal Constitucional Federal, instalado em 1951. A partir daí, teve início uma fecunda produção teórica e jurisprudencial, responsável pela ascensão científica do direito constitucional no âmbito dos países de tradição romano-germânica. A segunda referência de destaque é a da Constituição da Itália, de 1947, e a subsequente instalação da Corte Constitucional, de 1956. Ao longo da década de 70, a redemocratização e a reconstitucionalização de Portugal, de 1976, e da Espanha, de 1978, agregaram valor e volume ao debate sobre o novo direito constitucional. Desse novo modelo teórico, decorre uma alteração significativa da função atribuída aos juízes. Com a primazia da Constituição, o princípio da legalidade assume outra conotação, deixando de se atribuir validade às leis apenas por terem sido emanadas do poder a priori competente. Exige-se, então, que o seu conteúdo seja condizente com as normas constitucionais que veiculam direitos fundamentais. Em outros termos, a substância da lei assume papel de relevo, devendo restar conformada aos princípios de justiça infiltrados na Constituição. O eixo central do direito deixa de estar nas leis e passa a se concentrar na Constituição, razão pela qual não se concebe mais a função jurisdicional como mera declaração da lei, mas como aplicação do direito de acordo com as normas constitucionais, o que provoca alteração substancial no modo de se encarar o processo. Nos termos do que expõe Luiz Guilherme Marinoni, aspas, ao se dizer que a lei encontra limite e contorno nos princípios constitucionais, admite-se que ela deixa de ter apenas uma legitimação formal, ficando amarrada substancialmente aos direitos positivados na Constituição. A lei não vale mais por si, porém depende da sua adequação aos direitos fundamentais. Se antes era para os direitos fundamentais eram circunscritos à lei, torna-se exato afirmar que as leis devem estar em conformidade com os direitos fundamentais. Mas se essa nova concepção de direito ainda exige que se fale de princípio da legalidade, restou necessário dar-lhe uma nova configuração, compreendendo-se que se antes esse princípio era visto em uma dimensão formal, agora ele tem conteúdo substancial, pois requer a conformação da lei com a Constituição e especialmente com os direitos fundamentais. O dogma da separação de poderes nos moldes propostos por Montesquieu perde sustentação na medida em que os juízes não são mais tidos por seres inanimados, incumbidos de apenas declarar a vontade da lei, sendo certo que ao exercer o controle de sua constitucionalidade, os juízes não estão mais submetidos às leis. Com efeito, os direitos fundamentais não valem mais enquanto conformados às leis, mas estas que passam a ter suas esferas de validade e eficácia condicionadas ao respeito aos direitos fundamentais, tendo o controle de constitucionalidade estendido sobremaneira à atividade desempenhada pelo juiz na tarefa de concretização das normas. Dentre as funções acrescidas aos membros do Poder Judiciário, destacam-se a atividade contra-majoritária, o exercício hermenêutico de criação do direito e a expansão da jurisdição constitucional. O Judiciário passa, dessa forma, a ter incumbência de controlar a validade das leis infraconstitucionais frente à Constituição no exercício de sua função contra-majoritária, na medida em que maiorias eventuais do Parlamento podem representar sério risco à concretude dos direitos fundamentais ao editarem leis discriminatórias das minorias. Mesmo a Constituição é tornada mais rígida, sendo exigido um quórum qualificado para sua modificação pelo constituinte reformador, distinguindo-se, portanto, do processo legislativo ordinário e até mesmo excluindo algumas matérias tidas por essenciais, as cláusulas pétreas do jogo político. Com efeito, o exercício da democracia não se limita apenas a um processo de decisão marcado por eleições periódicas e pela regra da maioria. A leitura constitucional da democracia exige que os direitos fundamentais das minorias sejam respeitados, cabendo ao Poder Judiciário essa análise. É elementar que se perceba que a atividade jurisdicional, nesta acepção definidora da constitucionalidade dos atos do Estado, assume inegável carga de criação do direito, ao aplicar o direito em um dado caso concreto que lhe fora submetido. O juiz não mais se limitará a reproduzir o texto da lei, devendo confrontá-lo com outros elementos em especial para o que nos interessa nesse ponto do trabalho como a carta maior assumindo tal tarefa e negável postura de criação da norma jurídica. Os poderes conferidos aos juízes neste sentido foram ampliados substancialmente. E o sistema brasileiro possui ainda uma peculiaridade que distancia nossos juízes ainda mais daquele estereótipo idealizado pelo Estado Legislativo. Trata-se do controle difuso de constitucionalidade de inspiração estadunidense pela qual se atribui a todos os magistrados ordinários o dever de controlar a validade de qualquer ato normativo frente à Constituição, deixando de aplicá-los aos casos concretos que lhes são submetidos à análise na hipótese de considerá-la inconstitucional. Para se encerrar esse tópico é preciso assentar que esta nova forma de encarar o texto constitucional resultou na expansão da jurisdição constitucional assim entendida a tutela da supremacia e da força normativa da Constituição pelo Poder Judiciário seja por meio de um tribunal constitucional pela delegação de tal mistério a todos os juízes ou mesmo por um sistema misto. Por todo o exposto todo o ordenamento jurídico brasileiro é regido pela Constituição Federal. Assim há muito tempo que a simples remissão à lei deixou de ser suficiente para compreensão não apenas do direito processual civil mas também dos demais ramos e disciplina do direito. em se tratando especificamente do processo civil isso significa que as normas do Código de Processo Civil ou da legislação processual civil extravagante como um todo somente podem ser integradas e satisfatoriamente interpretadas em cotejo com aquelas dispostas na Constituição Federal. Isto é não se bastam sozinhas. É a própria Constituição que orienta todo o dever ser do processo e de todos os seus temas e institutos. A Constituição Federal é a matriz de todo o sistema processual. As normas e institutos infraconstitucionais do processo devem ser todos compreendidos e aplicados à luz da Constituição. O artigo primeiro do CPC de 2015 preocupou-se inclusive em explicar o princípio da supremacia e efetividade da Constituição ao estabelecer que o processo civil será ordenado disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil. Tal disposição a rigor desnecessária pois isso já advém da força normativa da Constituição tem função didática especialmente se considerarmos que o artigo primeiro do Código de Processo Civil de 1973 afirmava que abre aspas a jurisdição civil contenciosa e voluntária é exercida pelos juízes em todo o território nacional conforme as disposições que este código estabelece. Outras importantes modificações podem ainda ser mencionadas. Vamos encerrar esse vídeo por aqui. Nós estamos nesse momento na página de número 10 avançamos da página 7 à página 10 portanto espero senhores no próximo vídeo para que a gente trate a respeito da eficácia normativa dos princípios e a superação da visão de sua mera integração sistêmica. Forte abraço a todos até a próxima.